Música Hora de rainha das noivas aqui no programa E hoje nós vamos falar daqueles itens que a gente usa no nosso estofado Pra deixar ele muito mais aconchegante Gente, a rainha tem capas de almofada e almofadas cheias também Que fazem toda a diferença numa decoração, não é? Elas tem desde aquele tecido aqua blocking até o veludo E olhem a variedade de cores Eu adoro uma almofada lisa, que eu acho que entra com tudo Acho bacana também a gente fazer um colorido no estofado Acho que fica super alegre e super aconchegante Um outro item são as mantas A rainha tem muitas mantas de sofá Que a gente usa, seja pra puxar, pra colocar nas pernas, pra ver televisão Elas ficam lindas também, enroladinhas no cesto, do lado do estofado Fazem toda a diferença E também pra ser colocada como um acessório de decoração no nosso estofado Uma outra peça super interessante que a rainha tem São esses porta-copos de braço Eles são muito práticos, são rígidos E eles se adaptam a qualquer braço de sofá ou de poltrona Deixando assim, dando muito mais praticidade, não é? Na hora que a gente tá vendo televisão Quem gosta de tomar uma cervejinha Ou quem gosta de tomar o seu chazinho Tá aqui, ó Super firme, prático, sem precisar levar bandeja A rainha tem tudo pra deixar a nossa casa cada vez mais aconchegante Ela veste literalmente a nossa casa Desde o tapete até a cortina A rainha Loja Conceito fica aqui na 24 de outubro Esquina com a Quintino Bocaiu E nós estamos esperando vocês aqui E nós estamos esperando vocês aqui E nós estamos esperando vocês aqui